Não fale assim comigo Eu não aceito você vir aqui, falar de mim, chamar os meus amigos e falar só mal de mim Pois quando você precisou era eu que estava aqui, o meu na minha mão agora vem falar de mim Falou que eu te usei, falou que eu te enganei, falou que eu te arruinei Depois eu te deixei mas você sabe que é mentira pois Eu nunca fiz, eu nunca te decepcionei, foi você que quis e aceitei o seu amor, aceitei o seu rancor Aceitei que acabou agora não aceito amor que você saia por aí mentindo sobre mim Espera aí, não fala comigo assim, não Eu falei que te esqueci, agora você volta que queriam se vingar, se vingar Não vou cair na sua história, abaixa o tom, não aumente o tom, se você quiser falar comigo Yeah, não fale assim comigo, não, não fale assim comigo Você só me usou, você manipulou, usou os meus amigos pra brincar com meu amor Você sempre me iludiu, você sempre me traiu, brincou com sentimentos e depois fugiu Agora volta aqui querendo me humilhar, agora volta aqui querendo me difamar Não, 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 eu não vou deixar você me usar Eu falei que te esqueci, agora você não tá aqui querendo se vingar, se vingar Não vou cair na sua história, abaixa o tom, não aumente o tom, se você quiser falar comigo Não, 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 não fale assim comigo Não, não, baby, não fale assim comigo Não, 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 não fale assim comigo Não fale assim comigo, fa-fa-fale assim comigo Não, 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 não fale assim comigo Não, não, baby, não fale assim comigo Não, 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 não fale assim comigo Não fale assim comigo, fa-fa-fale assim comigo Eu falei que te esqueci Agora você volta aqui Queremos se vingar, se vingar Não vou cair na sua história Abaixe o tom, não aumente o tom Se você quiser falar comigo Não fale assim comigo Não, não fale assim comigo Não fale assim comigo Não fale assim comigo Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista Clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube E conhecer outras versões Clique aqui E caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo